O Brasil já vacinou mais idosos do que os Estados Unidos. E você vai ver também. Cinco capitais suspenderam a aplicação pelo menos da primeira dose da vacina contra a Covid. O Brasil recebeu o primeiro lote de vacinas da Janssen. Uma operação da polícia investiga fraudes no antigo Ministério do Trabalho. E você vai conhecer os dois maiores doadores de sangue do Brasil. Veja a partir de agora. Olá, boa tarde. Capitais de cinco estados suspenderam hoje pelo menos a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 por falta de doses. A suspensão pode afetar o avanço da vacinação em faixas etárias mais jovens. Pelo menos cinco capitais suspenderam a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19. São Paulo, Florianópolis, Aracaju, Campo Grande e João Pessoa. As cidades alegaram falta de doses para continuar a vacinação por faixas etárias. Em nota, o Ministério da Saúde disse que envia as doses com base na população alvo da campanha e que recomenda aos gestores locais que sigam a risco o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. O Ministério afirmou ainda que a responsabilidade pela distribuição de doses aos municípios é da gestão estadual. Em São Paulo, por exemplo, a suspensão foi anunciada depois de mais de 60% dos postos de vacinação da capital ficarem sem imunizantes. Com isso, a vacinação de pessoas com 48 anos na capital paulista, prevista para ter início nesta quarta-feira, vai ser adiada. Somente pessoas com 49 anos devem ser imunizadas. A Prefeitura de São Paulo disse que espera receber 188 mil doses do governo do estado para abastecer os estoques das UBSs e dar prosseguimento ao calendário. E chegou hoje de manhã em São Paulo o primeiro lote com 1,5 milhão de doses da vacina da Janssen. A Pfizer deve entregar hoje, hoje à noite, mais de meio milhão de doses. O primeiro lote com 1,5 milhão de doses da vacina da Janssen compradas pelo Ministério da Saúde chegou ao Brasil pelo Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Essa é a vacina desenvolvida pela divisão farmacêutica do Grupo Johnson & Johnson. A imunização com a vacina da Janssen é feita com uma dose única, diferentemente de outras vacinas. O imunizante pode ser armazenado por pelo menos três meses em temperaturas de 2 a 8 graus. A eficácia apresentada nos estudos foi de 66% para casos moderados a graves e de 85% para os casos graves. O contrato do governo federal com a farmacêutica prevê a entrega de um total de 38 milhões de doses. E a farmacêutica Pfizer entrega na noite desta terça mais 528.840 doses da vacina contra a covid. É a primeira das três remessas previstas para esta semana. Os outros dois lotes estão programados para chegar na quinta e no domingo, cada um com mais 936 mil doses e totalizando 2 milhões e 400 mil doses em três voos. Até o momento, 14 lotes com vacinas da empresa americana chegaram ao país, somando 10 milhões e 700 mil doses do imunizante desenvolvido pela Pfizer-BioNTech. Nós já conseguimos antecipar mais de 16 milhões de doses de vacinas para mostrar o nosso compromisso em trazer vacinas de uma maneira mais rápida para assim acelerar a campanha de imunização contra a covid-19 no Brasil. São Luís, capital do Maranhão, começou a vacinar contra a covid-19 os jovens com mais de 18 anos sem comorbidades. A vacinação do grupo começou ontem para os jovens de 19 anos e hoje é a vez de quem tem 18. Para se vacinar é necessário apresentar o documento com foto e um comprovante de residência. De acordo com dados da prefeitura, São Luís já aplicou mais de 700 mil doses de vacinas e se tornou a primeira capital do Brasil a iniciar a vacinação de pessoas com 18 anos. O objetivo é vacinar toda a população até o início do mês que vem. O Brasil aplicou a primeira dose de vacinas contra a covid-19 em mais idosos do que os Estados Unidos. Já na população em geral, o país norte-americano está à frente no número de imunizados. O Brasil já aplicou ao menos a primeira dose da vacina contra a covid-19 em 91,5% de pessoas com 65 anos ou mais. Já nos Estados Unidos, 87,3% receberam a primeira vacina nesta faixa etária. Apesar de ter vacinado proporcionalmente mais pessoas a partir de 65 anos com a primeira dose, o Brasil perde para os norte-americanos em percentual da população desse grupo completamente imunizados. 77% dos norte-americanos contra 71% dos brasileiros. Na faixa de adultos vacinados, os Estados Unidos dispararam na frente, com 65,4% das pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a primeira dose. E 55,8% já estão completamente vacinados. Já no Brasil, 37,6% dos adultos tomaram a primeira dose e 14% já tomaram a segunda dose. O Brasil já tem mais de 502 mil mortes pela covid-19. O Brasil registrou mais 761 mortes pela covid-19 em 24 horas. Segundo o Ministério da Saúde, 502.586 brasileiros morreram vítimas da doença. Também de um dia para o outro foram confirmados mais 38.903 novos casos. Com isso, o total subiu para mais de 17.966.000 casos de coronavírus. A média móvel de mortes no país é de 2.051 vítimas por dia. A alta é de 20% na comparação com 14 dias atrás. É uma tendência de alta, assim como a curva de novos casos, que está em 73.460 confirmações diárias. Um aumento de 25% em relação aos casos registrados na média há duas semanas. E no balanço da pandemia por regiões, podemos perceber que agora oito estados registram alta nas mortes. Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e São Paulo. Em estabilidade estão 15 unidades da federação. Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Quatro estados registram queda. Acre, Espírito Santo, Pernambuco e Rio Grande do Norte. O Brasil passou da marca de 90 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 e aplicadas. De um dia para o outro foram aplicadas 1 milhão 359 mil. De acordo com o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, até o momento, mais de 65 milhões e 420 mil brasileiros tomaram a primeira dose. Isso dá 30,8% da população. Mais de 24 milhões 591 mil pessoas receberam a segunda dose. Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Espírito Santo são os estados que mais vacinaram a população proporcionalmente ao número de habitantes. Uma operação da Polícia Federal investiga fraudes em registros sindicais do antigo Ministério do Trabalho. Há indícios de desvio de mais de 2 milhões e meio de reais. Agentes da Polícia Federal cumprem quatro mandados de busca e apreensão em mais uma fase da Operação Registro Espúrio. A ação investiga um suposto esquema de ocultação de bens obtidos por meio de fraudes em registros sindicais no antigo Ministério do Trabalho. A primeira fase da operação foi deflagrada em maio de 2018 com o objetivo de investigar uma suposta organização criminosa integrada por políticos e servidores e que teria cometido fraudes na concessão de registros de sindicatos pelo Ministério. A apuração identificou o desvio de mais de 2 milhões e meio de reais do Ministério do Trabalho por um único representante sindical. A Polícia Federal ainda suspeita que ele teria utilizado a companheira para ocultar bens e valores. Os envolvidos podem responder pelo crime de lavagem de dinheiro e a pena pode chegar a 10 anos de prisão. O ex-presidente Lula e outros seis acusados num processo de corrupção passiva na Operação Zelotes foram absolvidos. O juiz Frederico Botelho de Barros Viana, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, entendeu que não há indícios de favorecimento privado e nem evidências para confirmar o repasse de 6 milhões de reais para Lula ou para o ex-ministro Gilberto Carvalho. A acusação era de que o ex-presidente Lula teria editado uma medida provisória em 2009 para favorecer algumas empresas do setor automotivo em troca de propina. Em nota, a defesa de Lula afirmou que a absolvição reforça que o ex-presidente foi vítima de uma série de acusações infundadas e com motivação política. Depois do intervalo, a gente fala do depoimento de Osmar Terra na CPI da Covid e você vai conhecer os superdoadores de sangue. Contamos já! Estamos de volta a 1h13 no horário de Brasília. O deputado Osmar Terra disse à CPI da Covid que quando abordava a imunidade de rebanho era com base no que tinha visto até o momento, sem saber que haveria novas variantes na pandemia do novo coronavírus. Ele afirmou que o isolamento não melhorou em nada os resultados. A comissão parlamentar de inquérito da Covid-19 ouve o deputado federal Osmar Terra. Ele diz que estava otimista no começo da pandemia, achando que logo iria acabar, mas não contava com o surgimento de novas cepas prolongando o problema. Terra ainda disse que quando defendia a imunidade de rebanho, na verdade queria se referir ao modo como terminam todas as pandemias. Há uma falha aqui em considerar a imunidade de rebanho uma estratégia. Nunca foi estratégia. Nunca foi uma estratégia. Imunidade de rebanho é uma constatação de como termina uma pandemia. É isso. Isso está em todos os livros. Não sou eu que inventei esse termo. Isso está em todos os livros. A primeira vacina que foi feita no mundo foi no dia 8 de dezembro. A epidemia começou no dia 1º de janeiro. Teve mais de um ano de pandemia no mundo sem vacina. O que nós estávamos tentando fazer, de qual a melhor maneira de se mitigar, de se evitar que as pessoas se contaminem e salvar vidas, que não é o isolamento. O isolamento aumenta o contágio em casa, senador. Para o deputado, foi um erro deixar as pessoas em casa. Se ele fosse ministro, teria buscado bons exemplos no mundo. Eu procuraria os exemplos que mostraram o resultado. Compare o resultado desses países com os países que fecharam. Eu procuraria isso. É testagem massa, protocolos de segurança individuais, cuidado com os idosos. Quem trabalha em asilo tem que ser testado no mínimo duas vezes por semana. Desde o início devia ter sido isso. Não se deu bola para os asilos. Os lugares onde tinha maior risco não foram cuidados. E foi só o fica em casa, fica em casa, parecia que todo mundo tinha que ficar em casa. Como é que as pessoas vão ficar em casa e não ser contaminadas se milhões de pessoas saíram para trabalhar todo dia e voltaram? O projeto de privatização da Eletrobras foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Agora só falta sanção presidencial. A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira o texto base da medida provisória que permite a privatização da Eletrobras. O projeto, promovido pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, recebeu 258 votos a favor e 136 contra. O texto agora segue para a sua sanção presidencial. A privatização da maior empresa de energia elétrica da América Latina vai acontecer através da emissão de novas ações. A participação do Estado no capital da Eletrobras vai diminuir de 51,8% para 45%, mas um poder de veto vai ser mantido em decisões estratégicas, através da chamada Golden Share. A oposição alerta que a perda do controle acionário pode gerar um aumento nas contas de luz e ameaçar a soberania energética do país. O ministro da Economia, Paulo Guedes, garante que a operação vai reduzir a conta de luz de residências e empresas em até 7,4%. Se tudo correr como o governo espera, o aumento de capital vai acontecer no início de 2022, com expectativa de arrecadar até 60 bilhões de reais, dos quais 25 bilhões iriam para os cofres da empresa. O resto iria para programas públicos de desenvolvimento e redução de tarifas. A proposta já havia sido aprovada pelos deputados no mês passado, mas o Senado fez modificações que exigiram nova votação na Câmara. A Caixa Econômica pagou hoje a terceira parcela do auxílio emergencial para os nascidos em abril. Primeiro, o dinheiro fica disponível na conta digital. O saque está previsto para o dia 6 de julho. Também recebem hoje a terceira parcela do auxílio, quem faz parte do programa Bolsa Família, e tem o número de identificação social NIS Final 4. O preço das criptomoedas, como o Bitcoin, oscilou nas últimas semanas, principalmente porque as autoridades chinesas aumentaram o rigor das regras para a movimentação dessas moedas. O Bitcoin perdia em torno de 12% de seu valor no fim da tarde, depois que a China decidiu cortar a energia de empresas especializadas na mineração dessa moeda virtual, localizadas na província de Xixuan, no sudoeste do país. A necessidade do governo chinês de controlar o sistema financeiro foi reforçada à medida que sua importância cresceu. As criptomoedas, e principalmente o Bitcoin, representam um desafio para o governo em Pequim, dada a impossibilidade de o Banco Central acompanhar os movimentos de dinheiro que passam por esses ativos. Segundo especialistas, para prevenir e controlar os riscos financeiros, as autoridades decidiram proibir as movimentações de criptomoedas no país. A China teme um aumento nos investimentos ilícitos e na arrecadação de fundos, à medida que suas autoridades tentam controlar o fluxo de capitais. Uma vacina desenvolvida por Cuba está perto de se tornar o primeiro imunizante contra a Covid criado na América Latina. O BioCuba Pharma, laboratório responsável pela vacina cubana Abdala, afirmou que o imunizante tem eficácia de 92% com a aplicação de três doses. A Organização Mundial da Saúde exige uma eficácia de pelo menos 50% para que uma vacina seja aceita. A Soberana 2, outra vacina candidata de Cuba, também concluiu as três fases de testes e atingiu eficácia de 62%. O país informou que irá solicitar à autoridade reguladora permissão para o uso emergencial de suas vacinas. Desde o início da pandemia foram registrados 169 mil casos e 1.170 mortes por Covid na ilha. O governo espanhol perdoou os líderes que defenderam a independência da Cataluña em 2017. O presidente do governo espanhol, Pedro Sanches, disse que o país optou pela reconciliação e pela reunião. Apesar da proibição da justiça, o governo regional da Cataluña, presidido na época por Carlos Pildemon, organizou um referendo em outubro de 2017 e o parlamento da Cataluña declarou a independência. O governo espanhol respondeu aumentando o controle sobre a comunidade autônoma. Os líderes separatistas na época fugiram da Espanha ou foram presos. Em 2019, a Suprema Corte do país tinha condenado nove líderes separatistas apenas de prisão de 9 a 13 anos. Um relatório divulgado pela Comebol ontem informa que o número de casos de Covid-19 detectados na Copa América subiu para 140. A entidade sul-americana de futebol informou que foram realizados 15.235 testes desde o início da competição. E 140 deram positivo. Dessa forma, 99% das testagens contra o novo coronavírus deram negativo. Já houve casos de contaminação pela doença nas seleções da Venezuela, Colômbia, Chile, Bolívia e Peru. Mas a maioria das infecções ocorreu entre funcionários e profissionais terceirizados. Por causa dos casos de Covid, a Comebol alterou o regulamento da Copa América, que antes limitava a 5 as substituições de atletas. Agora, não há mais limites. Os protocolos sanitários para prevenir a propagação do vírus estão em vigor desde a retomada dos torneios da Copa América e da Copa Sul-Americana. E são vistos pela confederação como altamente eficazes. A Comebol informou que submete, periodicamente, todos os envolvidos no evento ao teste de PCR para detecção de possíveis casos, incluindo jogadores, árbitros, técnicos e jornalistas. A campanha contra a pandemia foi reforçada a partir de maio, com a doação chinesa de 50 mil doses da vacina da Sinovac Biotec, aplicada em jogadores de 10 países associados. Ontem, o Comitê Olímpico anunciou que os Jogos de Tóquio terão público. As arenas poderão receber até 10 mil pessoas. Hoje, o Comitê Organizador revelou os dois cartazes que serão usados para simbolizar e promover os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O lançamento de pôsteres oficiais de arte é um dos pré-requisitos da cidade-sede dos Jogos, criando um legado cultural. O cartaz escolhido para as Olimpíadas remete à diversidade e à solidariedade, que são mensagens centrais que os Jogos Olímpicos sempre valorizaram. Isso simboliza claramente o conceito das Olimpíadas de Tóquio, unidade na diversidade. Já o cartaz dos Jogos Paralímpicos procura expressar a forte determinação dos atletas, que mesmo com dificuldades, continuam a encarar os desafios com otimismo. E a paixão pelo esporte, que não pode ser interrompida. É a primeira vez que um pôster separado foi selecionado para simbolizar os Jogos Paralímpicos. A Olimpíada de Tóquio acontecerá entre os dias 23 de julho e 8 de agosto de 2021, na capital japonesa. Já os Jogos Paralímpicos serão entre os dias 24 de agosto e 5 de setembro. Você vai conhecer agora a história de dois verdadeiros heróis, uma dona de casa do Rio de Janeiro e um aposentado de Santa Catarina. Juntos, eles já ajudaram a salvar mais de 2 mil vidas nos últimos 50 anos. E o que eles fizeram, ou fazem, eles doam sangue. A dona Valéria exibe com orgulho os braços. Olha as marcas que ficaram no meu braço após 25 anos de doação. O motivo é que essa dona de casa de 63 anos é considerada a maior doadora de sangue do Rio de Janeiro. Dos últimos 25 anos, ela realizou um total de 208 doações, todas registradas pelo Hemocentro do Rio. Quantidade de sangue que foi suficiente para ajudar mais de 800 pessoas. Quando eu não posso fazer, é muito difícil para mim quando eu não posso doar. A sensação é uma sensação muito boa, muito gostosa de você estar fazendo algo que é simples, não é complicado, é simples e que salva vidas. E a rotina se repete religiosamente a cada 4 meses, que é o tempo mínimo de intervalo entre uma doação e outra. Além do sangue, ela também doa plaquetas e com humildade diz que esse é apenas um gesto simples, que não requer muito esforço. É simples, não dói, não engorda, não tem nenhum efeito colateral, a não ser a felicidade que você sente de estar ajudando alguém, entendeu? Para quem doa total, são 15 minutos sentados na cadeira. Para mim, se doa por a fé, se doa plaquetas, eu fico lá uma hora e 10, uma hora e 20, às vezes, mas é uma coisa que você pode doar comum, pode doar total. Quando aquilo é realmente efetivado, é na hora da transfusão, na hora do uso efetivo dele. E os números valorizam ainda mais o gesto da dona Valéria. No Brasil, de cada 100 pessoas, apenas duas doam sangue com regularidade. E os bancos de sangue sempre operam com estoque no limite. A situação ficou ainda pior na pandemia, porque muita gente ficou com medo de ser contaminada e parou de doar. Por isso, inclusive, o Ministério da Saúde lançou esse vídeo para estimular mais doações. O seu Valdir precisou parar por causa da idade. As doações só podem ser feitas até os 69 anos. Mas durante 50 anos, o aposentado contribuiu para o banco de sangue de Santa Catarina. Essa foto em preto e branco mostra como ele era na primeira doação. Nunca disse não. Eles já vinham certo porque o nosso hospital tinha a ficha de certas pessoas que doavam, que nem eu. Se faltasse sangue na hora, eles iam puxar a ficha e iam dizer para o cliente, quem tem sangue O negativo é o zimbre. É o problema lá de baixo. Eles curiam lá em casa. O sangue do seu Valdir é do tipo O negativo, um dos mais raros, o que valoriza ainda mais a doação. O aposentado afirma que a sensação de poder contribuir para salvar uma vida sempre foi sua maior recompensa. Mas algumas pessoas que foram ajudadas também fizeram questão de demonstrar gratidão. E certa vez, ele ganhou até um caminhão de melancias. Uma vez uma pessoa foi em casa pegar sangue, uma pessoa de 80 anos do interior, com o pai de 80 anos. Só que quando estava saindo, eu nunca disse não à doação de sangue. Sempre pronto. Daí, quando estava saindo de casa, chegou um senhor de outra região da nossa cidade, chorando, pedindo que eu salvasse a filha de seis meses. Daí eu fui lá no hospital. O doutor, que hoje é falecido, o doutor Olavo, do Santa Maria, disse para mim, ó, sangue é teu. Você salva a pessoa que você quer. Daí eu olhei para a criança, olhei para o senhor, pedi desculpas para o senhor, pai da filha do senhor, que eu ia salvar a criança. Eu sempre conto a história, em 48 horas, a menina já estava em casa, salvação. E um dia chegou uma caminhonete, ela em casa, carregada, me nascia. Eu disse para o cara, eu não quero, me nascia. Diz, não, eu sou o pai daquela menina que você salvou, eu disse, graças a você. É muito bom, o que eu falo é assim, é muito bom. Quem não começou ainda, comece, porque não tem hora para começar. Tem hora para acabar, mas não tem hora para começar. Pode começar a hora que quiser. Então, quem nunca doou, comece a doar, porque é muito bom. Com essas belas histórias e belos exemplos, a gente encerra essa edição. Daqui a pouco tem outras informações com a Juliana Dariva e no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Tchau, boa tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho